Olá querido, o propósito da lição desta semana é mostrar que Deus deseja que fiquemos em boa forma física e espiritual e que o exercício físico desempenha um papel importante para alcançar este objetivo. Vamos começar lendo o que Paulo afirma na sua segunda epístola a Timóteo no capítulo 4, versículo 7. Diz assim, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Aqui Paulo, o gigante do evangelho, o homem cuja mensagem foi o justo viverá pela fé, esse Paulo compara a vida cristã com uma corrida e com uma batalha. E em consequência, o cristão é relacionado com um atleta, com um soldado. Ambos, o atleta e o soldado, têm de se esforçar muito para alcançar o seu objetivo. Eles têm de sacrificar coisas agradáveis, às vezes renunciar a momentos prazerosos ao lado da família, dos amigos, para que? Para obter um preparo que os capacite para a vitória. Mas, olhando desse ponto de vista, a vida cristã parece que não combina com a pregação de Paulo, que enfatiza a confiança em Cristo como único caminho para a salvação. Eu digo parece, porque se você estudar a Bíblia com calma, vai perceber algo surpreendente. A figura do atleta esforçado como símbolo do cristão é apresentada uma vez após outra. Por exemplo, em 1 Coríntios 9, versículos 24 a 27, o próprio Paulo volta a repetir. Não sabeis, vós, que os que no estádio todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles, para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, há incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Esta figura que Paulo usa, talvez tenha mais sentido se você se lembrar do contexto. Os Coríntios conheciam os Jogos Olímpicos gregos e também tinham os seus próprios jogos, chamados Jogos Istmicos. Sabedor disso, o apóstolo usa uma metáfora fácil de ser compreendida por seus leitores. Um atleta deve ser disciplinado a fim de conquistar o prêmio. Ter disciplina significa abrir mão do que é bom e do que não é para alcançar o que é infinitamente bom. O atleta precisa cuidar da sua dieta, dos seus horários. Ele, muitas vezes, deve sorrir e dizer, não, muito obrigado, quando as pessoas lhe oferecem sobremesas tentadoras ou o convidam para uma festa que vai durar a noite toda. A comida e a diversão em si não têm nada de errado. Mas se interferem com objetivos maiores, podem trazer resultados prejudiciais. Alguns atletas modernos hoje, jogadores de futebol famosos e outras estrelas do esporte, parece que não compreendem isso. Acham que o talento supera tudo. Mas, em bem pouco tempo, vemos que os atletas com menos talento são mais bem sucedidos do que eles. Por quê? Porque têm maior disciplina. Paulo diz que nesta vida os atletas correm para ganhar uma coroa terrena, mas os cristãos correm para entrar lá no reino do céu. Para entrar nesta corrida, veja, primeiramente temos que ter sido salvos pela fé em Cristo. Porque nos tempos em que as Olimpíadas eram só gregas, somente os cidadãos gregos podiam participar das competições e, para isso, deveriam obedecer as regras dos treinamentos e dos jogos. Qualquer atleta que quebrasse estas regras estava desclassificado. Bom, se os atletas se esforçavam tanto para ganhar uma simples coroa, como você acha que na vida espiritual você pode comer, pode se conduzir de qualquer jeito, só porque a salvação é pela fé? Não, não combina. Em alguns casos, a renúncia para chegar no objetivo pode ser dramática. Outro dia, o pastor Alejandro Duval, um argentino que trabalha nos Estados Unidos, me contava a história de um jovem chamado Aron lá nos Estados Unidos. Era um dia, no entardecer, aquele dia, a morte ameaçava a vida de Aron. Quão longe estava a morte conhecer a fortaleza daquele jovem atleta. Quão longe de compreender que quando existe fé, acontece o impossível. A morte achava que Aron iria aceitá-la sem reclamar, que simplesmente iria morrer. Mas o rapaz sabia que ninguém, ninguém podia derrotar. Estava preso, aprisionado. Não havia solução, não havia ajuda. Com 27 anos, o jovem alpinista, Aron, já havia conquistado mais de 45 montanhas e jamais pensou em viver um incidente como aquele que estava vivendo esse dia. Nas desérticas montanhas do Yuta, na hora de começar a descer, a sua mão direta ficou presa numa rocha gigantesca. Passaram-se três dias. O cansaço, a fome, a sede, o desespero se apoderaram dele. Gritava pedindo socorro, mas só ouvia o eco da sua própria voz. No quarto dia, sentiu a presença da morte, alucinante, sedutora. Então tomou uma determinação radical. Algo que dificilmente alguém poderia imaginar. Ele tinha uma decisão, perder a vida ou perder a mão. Difícil decisão, mas não teve outra escolha. O sol tímido do quinto dia foi testemunha da sua estoica proeza. Com uma faca que carregava na cintura, gritando de dor, cortou a sua pele primeiro, depois as suas carnes, depois os seus ossos. E livre da mão, correu sangrando a distância de 10 quilômetros, até que um grupo de turistas o achou semi-morto e o levou para o hospital. O próprio Aron conta esta história com maiores detalhes no seu livro Entre a Roca e um Lugar Deserto. Oh querido, chegar no lar do pai, essa tarefa pode ser muitas vezes dolorosa. Como Aron, quem sabe você também esteja aprisionado a algum hábito negativo que o afasta de Deus, ou trabalho que não o deixa, não deixa tempo para a sua vida espiritual. Ser dependente de algum vício, seus sonhos de riqueza, não sei. Uma coisa eu sei, você precisa tomar uma decisão urgente. Pode ser doloroso, vai ser doloroso, mas é hora de decidir. Você sabe o que coisa está detendo você na vida espiritual. Satanás colocou uma pesada roxa sobre a sua vida. Você tenta afastar essa roxa, mas é impossível. você tenta quebrá-la e só se machuca. O tempo passa e você é longe do pai, longe de casa. Peça que Deus lhe dê as forças necessárias para continuar na corrida que um dia você começou. Entregue o seu namoro a Jesus. Dê a Jesus o controle de seu computador. Coloque o seu tempo, a sua vida, nas mãos dele. Entregue os seus sonhos e vá em frente. Se for preciso, faça como Jesus disse. Se a tua mão direita for ocasião para cair, corta a tua mão. É melhor entrar no reino do seu sem uma mão que com as duas perder-se no encanto. A segunda parte da lição nos leva a falar justamente da fé. A fé é um presente divino. mas se você não a exercitar, corre o perigo de ficar atrofiada. É como se eu lhe desse um presente. Vamos fazer um exemplo. Eu lhe dou de presente um peixinho colorido num lindo aquário de cristal. Você não precisa pagar nada por isso. É de graça, grátis. Mas se você não cuidar do peixinho, não alimentar ele, não trocar a água, em pouco tempo ele vai morrer. mesmo você ter recebido o peixinho de graça. Com a fé acontece a mesma coisa. Em Efésios 2, 8 encontramos o seguinte. Porque por graça sois salvos por meio da fé. E isto não de vós, pois é dom de Deus. O que Paulo diz é claro. Isto, a fé não vem de vós. É dom de Deus. mas quando você vai ao livro de Hebreus capítulo 11 verso 6, o próprio Paulo acrescenta de fato sem fé é impossível agradar a Deus porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Bom, aqui, neste segundo texto, Paulo nos dá a ideia de que a fé cresce na medida em que mantemos uma comunhão com Deus. Devemos, portanto, ter o desejo de agradar a Deus, mas ao mesmo tempo o zelo de buscar a Deus, orar, estudar a Bíblia, frequentar a igreja quando você não tem vontade, quer dizer, disciplina, tudo isso é fator de crescimento na vida espiritual. veja, a fé funciona como funcionam os músculos. Não sei se alguma vez você já foi engessado devido a algum acidente. Aí fica sem mexer os músculos por um bom tempo. Depois, quando é retirado o gesso, o osso está curado, mas você descobre que os músculos estão atrofiados e você tem que enfrentar uma luta terrível e dolorida para que os músculos voltem a seu estado normal. Aí vem as sessões intermináveis de fisioterapia, dor, esforço, cansaço, enfim. Para quê? Para que o osso quebrado seja curado? Não! O osso já foi curado. O esforço é para revitalizar os músculos. Bom, na vida cristã é desse jeito. Você já está salvo em Cristo pela graça, mas a dor do esforço para que o músculo da sua fé seja revitalizado e se torne firme, tem que estar presente. É uma lei da vida.